Amém O que pra você está preparado O que o olho não tem e jamais contou A mente humana não imaginou É uma felicidade maior Um prazer que possa assim ser comparado Como tocar no brusco de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Em sua vida eterna consagrar Amém Valeu a pena obedecer E com Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Glória